Eu e Francisco estamos aqui em Poeira e estamos aqui com o Alex, que é a nossa referência aqui na cidade. Diga aí meu camarada, como é que está a campanha aqui? Campanha muito boa, mineiro, uma campanha que está atendendo o apelo popular, porque o povo está cansado de sofrer na mão desses golpistas, desses mentirosos. E nós aqui em Poeira estamos mais uma vez abraçando e consolidando essa vitória que vai acontecer em 7 de outubro. E nós votamos em Fernando Mineiro e em Francisco do PT, porque eles representam trabalho, representam compromisso, representam o desenvolvimento que o Estado está precisando. Vamos juntos, vamos à vitória. Vote 1333. Mineiro, federal de responsa.